Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazoeiro. Meu camarada, eu começo o vídeo pedindo que você se inscreva no canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, então se inscreve aí no canal, aciona o sino da notificação pra você receber a notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal e deixe o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento. Tenho muita coisa pra falar com vocês, tenho muita informação pra dar pra vocês e peço a você que acompanha esse vídeo inteiro porque você vai sair desse vídeo informado de tudo que tá acontecendo no Mengão. Mas antes, lembrar você de se cadastrar no Gavia News, é o nosso parceiro aqui no canal e todas as notícias do Mengão, ela chega direto no seu WhatsApp quando você é cadastrado no Gavia News. Pra se cadastrar é muito fácil, vou deixar o link lá embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Você vai lá embaixo no primeiro comentário fixado no vídeo, clica lá, se cadastra e as notícias do Mengão começam a chegar no seu WhatsApp, beleza? Sem mais delongas, vamos falar do que tá acontecendo. E eu começo falando aí o que movimentou ontem à noite aí, a situação do Gilberto. Ontem o Flamengo ganhou do Bahia no Maracanã e um cara que eu gosto muito é o Gilberto. Eu gosto muito dele, é um cara que eu acho assim, um cara muito bom assim de bola dentro das limitações dele. É um cara que eu gosto do futebol dele e eu sei que o Gilberto é flamenguista. Então eu fui lá ontem e perguntei pro Gilberto, falei aí Gilberto, queria saber de você se pra você é diferente, porque você é flamenguista, eu queria saber, eu falei isso com o Gilberto, queria saber de você se pra você é diferente vir jogar no Maracanã lotado, a torcida do Flamengo e tal, como o torcedor queria que você falasse. Daí ele falou e tava abrindo o coração, daqui a pouco ele falou, não, porque eu tenho um sonho e eu quero realizar esse sonho assim que o meu contrato com o Bahia estiver acabando. Falei, mas que sonho é esse? É jogar no Flamengo? Ele disse, é claro, meu sonho é jogar no Flamengo. Se você não viu essa entrevista, ela está no nosso canal secundário, no Redação Ninho e ela também está no nosso Instagram e no nosso Twitter. Então o Gilberto, ele abriu o coração dele e disse que o sonho dele é jogar no Flamengo. E aí, nação rubro-negra, você traria o Gilberto para o Flamengo? Se você fosse o Marcos Braz, você contrataria o Gilberto, atacante do Bahia? Ele já não é mais um garoto, já tem uma idade, mas o Flamengo precisa, na minha opinião, reforçar o elenco. É um cara que eu gosto, é um cara que eu contrataria. Ah, mas já jogou no Vasco, gente. Isso aí é besteira. Ah, mas já zoou o Flamengo. Esquece isso. Esquece isso. Eu, Guilherme, eu gosto bastante do atleta. Eu contrataria o Gilberto para o Flamengo para ir ser o reserva do Gabigol. Claro, para ser titular não tem nem condição, mas para ser o reserva do Gabigol ou ser o reserva de um centroavante top, eu acho que é um bom nome. Eu acho que é um cara que supre bem ali aquela necessidade. Sabe por quê? A gente precisa de um homem de frente. Se você for parar para reparar, sempre tem alguém suspenso ou sempre tem alguém poupado. Ou Arrascaeta, ou Bruno Henrique, ou Gabigol. O Gabigol, ele consegue até jogar do lado do campo. Então, você tem o Gilberto, você não precisa deslocar o Bruno Henrique para o centroavante. Você coloca o Gilberto ali. É a minha colocação sobre esse assunto. Eu contrataria. Coloca nos comentários aí o que você faria. Falando ainda do jogo de ontem, cara, o Roger Machado esculachou. Ao falar do Jorge Jesus. Mas esculachou todo mundo. Cara, eu já gostava do Roger. O cara tem o meu respeito agora. Foi o primeiro técnico no Brasil. O primeiro técnico no Brasil a reconhecer o trabalho do Jorge Jesus. Ele ontem disse. O Jorge Jesus, ele trouxe coisas novas para o futebol brasileiro. Quando ele ainda estava na Europa, eu tentei uma aproximação dele. Eu tentei me aproximar a ele para poder entender um pouco de como ele entende o futebol. De como ele vê o futebol. Ele sempre foi um técnico diferenciado. Ele sempre foi. Ele fez questão de exaltar todos os pontos positivos do Jorge Jesus. E Roger Machado, pela sua humildade. Você está de parabéns. Você está de parabéns. Ele podia chegar. Ele podia colocar uma bronca. Porque ele já... O Bahia, ao comando do Roger Machado, já ganhou do Flamengo de 3 a 0. Ontem deu muito trabalho. Não foi fácil ganhar o jogo não, nação. O Flamengo ganhou de 3 a 1, mas foi um jogo difícil demais. Mas o Roger Machado foi super humilde. O cara chegou lá na coletiva e o cara, humilde demais, reconheceu. O que falta para os técnicos brasileiros é isso. É reconhecer o trabalho do Jorge Jesus. Toda vez que alguém perde para o Jorge Jesus, vai lá e solta uma piadinha. Toda vez, foi aquele Agel Fux, foi o Agel Fux, foi o outro lá. Toda vez, alguém perde para o Flamengo, vai lá na coletiva, solta uma piadinha. Um mano, solta uma piadinha. E ontem, houve outra piadinha. Houve outra piadinha dele. Renato Gaúcho. Ele segue com inveja. Ele segue invejando o Flamengo. Ele segue invejando o Mengão. É inacreditável, Renato Gaúcho. Você é uma vergonha. Uma vergonha, Renato Gaúcho. Você continua passando vergonha. Renato diz, o Grêmio vai jogar mais 100 vezes contra o Flamengo. Olha só. O Grêmio vai jogar mais 100 vezes contra o Flamengo e não vai acontecer de novo. O que aconteceu no Maracanã. Com todo respeito. Ele foi perguntado, porque o próximo jogo do Grêmio é o Flamengo. Ele foi perguntado. E aí, Renato? Como é que está o coração para enfrentar o Flamengo? Ele falou, está tranquilo. O Grêmio vai jogar mais 100 vezes e não vai acontecer. Agora, vocês já pensaram? Se o Flamengo pega o Grêmio na arena e mete 5 de novo, ele fica falando besteira. Deixa ele. Então, o cara não muda. Você viu a diferença. O Roger Machado foi lá e elogiou o trabalho de Jesus e reconheceu. E o Renato não reconhece. É orgulhoso. Por falar nisso, vamos falar aqui agora de CBF. Porque, cara, a CBF segue sacaneando o Flamengo. CBF é uma vergonha. CBF, você é uma vergonha. Essa instituição é vergonhosa. É desastrosa. É desastrosa. Desastrosa. Vocês são uma vergonha, CBF. Uma vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Vergonha. Ontem, o João de Deus jogou merda na cara de vocês. E fez muito certo. O João de Deus, ontem, na coletiva, ele disse isso aqui, cara. Achei interessante demais. Ontem não foi o Jorge Jesus que deu a coletiva, porque quem comandou o time ontem foi o João de Deus. E o João de Deus disse isso aqui. O River Plate joga seu último jogo antes da final, no dia 14, na próxima quinta-feira. O Flamengo joga dia 17. Quando pediu para jogar dia 16? O Flamengo foi a CBF. Pediu para jogar dia 16. O Flamengo pediu para jogar dia 16. O nosso adversário terá nove dias de descanso e nós apenas seis. Queria levantar essa nota para vocês refletirem sobre. E o João de Deus está aqui. Estamos falando sobre isso. CBF, você é uma vergonha. Uma vergonha. Time brasileiro na final da Libertadores. Time brasileiro no final da Libertadores. E vocês não tentam apoiar em nada. Não tentam ajudar em nada. Essa instituição é uma vergonha. Por isso que o nosso campeonato é uma bagunça. Gabigol quebra mais um recorde, galera. E agora ele bate a marca de Zico, alcançando 21 gols no campeonato brasileiro. E o próprio Gabigol. Gabigol é muito humilde. Quando ele bate o recorde de alguém, ele sempre faz questão de ir lá homenagear a pessoa. Esse passado foi com o Hernani Brocador. E agora foi com o Zico. Ele ontem postou uma foto de joelho. E o Zico, aquela foto do Zico correndo, se levantando a mão. E ele ontem postou. Ele falou, olha, com muito prazer e tal. Com muito orgulho que a gente chegue aí ao recorde. Não foi com muito orgulho. Não foi a palavra que ele usou. Mas ele falou, olha, com enorme prazer que a gente chegue ao recorde de um ídolo e tal, tal, tal. E o que aconteceu? O Zico foi tentar responder o Gabigol e não estava conseguindo. Não sei, parece que o comentário estava limitado. Eu não entendi muito bem a resenha. E o Zico postou lá nas suas redes sociais que queria responder o Gabigol. Parabenizá-lo, né? Pelo momento, pela fase. Porém, não estava conseguindo. Acredito que já deva ter conseguido já a essas alturas do campeonato. Falar com o menino Gabi. Tá certo, rapaziada? O de hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Ache o sino da notificação. Deixa o like. Muito obrigado por tudo. Vamos seguir. Bora. Um jogo após o outro. Um dia após o outro. Tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Valeu. E é nóis.